Na verdade, eu morava no Leblon e a três quadras da Gávea, que era onde o Flamengo treinava. Hoje era no Ninho do Urubu, bem longe. Mas ali eu era sócio do Flamengo e ficava na arquibancada olhando os treinos do time. Era um time que tinha Zé Carlos, Jorginho, Leandro, Edinho, Leonardo, Andrade, Adilho, Zico, Ailton, o Zinho chegava de Kombi, enfim, eu ficava rodando o clube, ia para o estacionamento, via o Zico chegar de Toyota, via o Zinho e o Gonçalves chegando de Kombi, via o Bebeto. Às vezes eu pegava o autógrafo do Bebeto, aí saiu o Renato no outro carro, aí, meu Deus do céu, largo o Bebeto, vou no Renato. Enfim, então eu, desde pequeno, convivi com esse meio do futebol, fui absorvendo essa questão do futebol e nisso despertou o meu sonho de escrever a biografia do Renato Portaluppi. Já moleque? Sim, com 15 anos eu comecei a fazer uma série de pesquisas, comprava todos os jornais da época quando tinha alguma matéria relacionada a ele, fui juntando o que hoje a gente chama de clipping para quando, em 2002, não, em 2000, em 2000, quando eu soube que estava grávido, eu falei, cara, eu preciso de um diferencial na profissão, porque eu estou entrando tarde, tinha feito três anos de psicologia e aí eu não estava conseguindo vagas como estagiário de jornalismo. Então, eu pedi para o Portaluppi, Renato, você me autoriza a escrever sua biografia? Ele autorizou, eu registrei em cartório e aí, de repente, tudo deu certo. Dois anos depois o livro estava pronto, eu fiz em dois anos, não tinha experiência alguma com biografias. Tinha quantos anos? Eu comecei com 24 e terminei com 26. Com 26 eu lancei o livro e, de repente, o livro estava na boca dos grandes jornalistas da época, Juca Kifuri, o Armando Nogueira, enfim. E aí, quer dizer, eu já começo sendo estagiário com um livro de repercussão nacional. Então, isso acabou me tirando um pouco do jornalismo esportivo, propriamente dito, para ir para o ramo das biografias e da literatura em geral.